Música Vamos agora falar sobre uma doença crônica que causa inúmeros problemas e não só para quem sofre com ela, mas também para a família. Um dos motivos para isso é o excesso de preconceito, é a esquizofrenia. Um tipo de psicose que causa isolamento e muda drasticamente a vida de todos que convivem com o portador da doença. Rubem tem 41 anos, ele sofre com o mal difícil de lidar, a esquizofrenia que surgiu de repente, quando ele tinha 15 anos. Aos poucos ele ficou mais agressivo, sem controle e o pior, sem responsabilidade dos próprios atos. Eu não podia ficar só, tinha que ficar com o filho mais velho ou mais novo. Quando eu ficava só, eu já ficava com medo. Ele quebrava as coisas, a televisão, o liquidificador. Dentro de casa, muita preocupação. Ele foi internado várias vezes e tomou diferentes tipos de medicamentos. Há três anos faz uso da clozapina, remédio que tem fortes efeitos colaterais. Ele ouve vozes, mas graças a Deus, depois desse remédio, ele melhorou. Graças a Deus, abaixo de Deus, ele dá uma benção mesmo. No quarto dele, ninguém pode tocar em nada. Antissocial, prefere não ser filmado. No dia a dia, se isola, fica trancado no quarto. Essas são características comuns da doença, que é um transtorno no funcionamento do cérebro. Imagens distorcidas, fatos que nunca aconteceram, delírios e alucinações. Quem sofre com a esquizofrenia, perde contato com a realidade. Começa a ouvir vozes e, como consequência, acaba se isolando. Vive em um mundo paralelo, onde tudo pode ser apenas fruto da imaginação. As causas para o desenvolvimento desse mal podem ser genéticas. As pressões do dia a dia, traumas físicos e emocionais, também são capazes de aumentar a vulnerabilidade do cérebro. Não existem exames para detectar o problema. Deve-se observar os sintomas junto ao psiquiatra. A esquizofrenia é uma doença que tem duas fases. Uma fase positiva, que é os sintomas de delírios e alucinações. E uma fase negativa, que são sintomas de perda de funções. Quem é tratado logo no início tem mais chances de impedir que a doença se desenvolva. O psiquiatra explica que boa parte dos esquizofrênicos são usuários de drogas. O uso de maconha, cocaína e crack podem acelerar o surgimento da esquizofrenia. Na fase aguda, o tratamento é médico. Então tem que se levar a um psiquiatra para a pessoa ser medicada. Saindo da fase aguda, a pessoa continua o tratamento médico e passa a ter um tratamento psicológico e também de reabilitação, às vezes com o terapeuta ocupacional. Quem convive com essa triste realidade que não tem cura, precisa doar muito tempo e principalmente amor. Dona Maria entende bem o que é isso. O governo devia olhar para essas famílias, porque não só é nós, são outras famílias que estão do mesmo jeito, gente que dá pior do que nós, que se comprar o remédio não tem a comida. Aqui um filho ajuda, outro ajuda, mas o que é difícil é. A Organização Mundial de Saúde estima que 1% da população mundial tem a esquizofrenia. É uma doença crônica. Entre os homens aparece normalmente aos 16 anos. Entre as mulheres, aos 24. Música 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 Música